De volta com Breve História, meu entrevistado de hoje é o empresário, escritor, idealizador do Projeto Sempre um Papo, Afonso Borges. Afonso, a gente estava então parando, a gente parou no primeiro bloco, porque você parou, deixou de fazer jornalismo. Eu queria agora entrar no Projeto Sempre um Papo. Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto, que está aí há 28 anos? Pois é, o projeto, na verdade, quando eu olho para trás, esses 28, eu já fazia de alguma forma muito antes do próprio projeto acontecer. Por exemplo, ele primeiro já estava no terceiro livro de poemas, vendendo na rua, nos botecos, quando começou o projeto, em 86. Então, antes, na Católica, eu promovia debates lá. Eu fiz, quando o Médici morreu, por exemplo, eu fiz um debate com os Anos Médici, chamados Os Anos Médici, com a Heloisa Starling, com o Peninha. No fundo, é o que eu continuei fazendo depois, sabe? E eu tocava num pequeno barzinho, que chamava Tom Carlos, ali na Professora Moraes. Tocava porque eu vivi também, isso foi minha outra fase. É só, vou dar... Outra fase séria. Eu tocava de noite, no boteco. Você tocava o que, Afonso? Eu tocava o violão. Ah, isso é muito bom. Tocava de noite e dava aula de dia. Quer dizer, eu conciliava a Católica, depois a Católica ia para os botecos, tocava de nove às quatro da manhã nos botecos, para ganhar dinheiro, para sobreviver, escrevia matérias e frila para todos os jornais do Correio Brasileiro, de Novos Brasileiros, que desse para escrever. E do jornalista. E do dia dava aula de violão. Tocava nesse bar, aí o André Carvalho e o Oswaldo França Júnior conversaram com o Tom Carlos, que era o dono desse bar, chamava Tom Carlos, os seus feijões maravilhosos, e eu comecei a fazer o projeto ali. No bar? E o primeiro convidado desse boteco foi o Oswaldo França Júnior. Que ótimo. O segundo foi o Fernando Branche, depois foi o Toninho Horta, quer dizer, era mais eclético, assim, eram personalidades para conversar durante a noite. E os papos começavam ali pelas nove e durava até as duas da manhã com duas caixas de cerveja, quer dizer, o negócio não era muito bom para o fígado, tinha esse problema do fígado, entendeu? E ao longo, ao fim desses seis meses que eu fiz lá, chamava Bate-Papo no Tom, eu decidi sair do Tom por diversos motivos e mudei o nome do projeto, o Tom ficou com o Bate-Papo no Tom lá com ele e passou por sempre um papo. E eu comecei o segundo semestre de 86 no Lata Berna. Aí sim... Aí o Tom começou a tomar... E assim eu entendi o que eu deveria fazer. Muito influenciado pelo Frei Beto e pelo Décio Pinhatari na época. O Décio Pinhatari vinha de São Paulo e ficava lá em casa. Depois eu descobri, muitos anos depois, que ele namorava uma moça em Belo Horizonte. Ele ia esconder lá em casa, mas isso é outra história. Aí o Beto me disse, ó Afonso, tem uma lacuna aí de uma atividade bem profissional ligada a lançamento de livros. Não tem ninguém fazendo isso profissionalmente. E eu comecei a fazer profissionalmente. Frei Beto lança o Aquário Negro, o primeiro livro de contos dele. Foi o primeiro lançamento de livro mesmo que eu fiz assim com essa cara. Mas era um mundo que se eu começar a contar aqui as pessoas vão se divertir muito. Como é que você chamava esses escritores? Porque eu consegui imaginar que no começo... Deixa eu te contar o primeiro. Deve ter sido com a cara e com a coragem, né? O primeiro é que eu batia um convite. Batia, né? Batia na máquina. Máquina de escrever. Mandava batido um por um. Naquela época não tinha xerox fácil para dar. Mandava na casa da pessoa, né? Jura? E aí a pessoa telefonava ou respondia. O que você escreveu? O primeiro telefonema que eu recebi uma vez, eu mandei para o João Saldanha. Uma vez, uma dessas coisas mais oficiais assim. Aí o João Saldanha me ligou. E ele atendeu. Eu atendi e ele falou assim, ó, eu quero esse negócio. Gostei desse negócio aí. Muito sério, gostei. Falei, quem está falando? Ele falou, o João. Eu falei, o João? O que João? João Saldanha. Aí eu fiquei amarelo, verde, branco, escuro. E também era um outro mundo. O telefone em Belo Horizonte, naquele 1986, era muito caro. Será que alguém sabe que o telefone era caro? Eu e as pessoas... E tem uma coisa que as pessoas compravam o telefone... Para viver disso. Para viver disso, né? Tem gente que vendia, alugava telefone. Alugava telefone. Então, eu comprava muita ficha e ia no posto de orelhão. Naquela época, eu tinha posto de telefone. Num determinado momento do dia e fazia todas as ligações que eu tinha com ficha. Para o Rio de Janeiro, para o São Paulo, para falar com os autores. As editoras, Companhia das Letras, eu tinha um combinado de poder ligar, cobrar. Eu ligava, cobrar. Os pais atendiam lá, já sabia que era o Afonso, que era o Belo Horizonte, o doido. Ligava a cobrar. Entendeu? Ligava, ninguém muito a cobrar para as editoras. E fazia esse... Nossa Senhora, eu estou lembrando disso, não estou acreditando. Delícia. Qual foi o primeiro escritor que você recebeu, que você realmente tremeu nas bases? Que era alguém que você achou que esse eu não vou conseguir, ou esse é muito, ou esse eu sou um, esse é meu ídolo e eu consegui. Sabe o que não teve? Não teve, Afonso. Vou te contar esse segredo, assim. Não houve. Eu tive uma tranquilidade, uma empatia tão grande, uma certeza e uma leveza tão grande com as coisas que eu fiz. Nem Saramago, nem José. Vamos falar sobre José. Nós temos um pânico básico, como todo produtor cultural, são os 30 minutos antes. Você tem certeza que não vai ninguém. Não tem um produtor. Eu tinha dois pânicos, um, a gente ia buscar o convidado no aeroporto, antigamente isso. Então sempre que eu estava esperando, olhando o avião, na época eu dava para ver o cara descer do avião lá da Pampulha, eu estava olhando para o avião e eu falava assim, ele não vai descer, ele não vai descer, ele não vai descer, ele descia. E logo depois, o segundo pânico, é 30 minutos antes, quando eu tinha certeza que não ia nem uma pessoa, aí aparecia um, lotava. Você falava, uau. Aí dava tudo certo. Você está falando do José Saramago? Porque eu acho que, óbvio que o Sempre um Papo já tiveram edições maravilhosas ao longo desses 28 anos, mas o Saramago realmente foi um marco, inclusive, para Belo Horizonte. Foram o quê? Duas mil pessoas no Palácio das Artes? É, e ele veio cinco vezes com a gente, ele gostava de vir aqui. E tem um caso que ele, que você chegou para ele, acho que da primeira vez que ele veio, e que você falou, olha, eu acho que tem umas 200 pessoas aí, quantas para a gente já foi? O José, na intimidade, ele era muito engraçado, na intimidade. Chegou uma câmera, chegou a hora, ele ficava, transformava-se naquele ser sério, português, né, mas a intimidade ali é muito engraçada. E uma das piadas que eu fiz para ele foi essa maldade de dizer para ele que o grande teatro do Palácio das Artes tinha só 200 lugares. Então, na hora que ele já chegou no Palácio, ele já desconfiou, né, por trás, assim. E nós entrando pelaquela entrada dos artistas, na hora que ele chegou no alto, aí pisou lá dentro, pelo fundo, ele falou, estás a mentir por mim. Por que, José? Ele falou, olhou para cima, falou assim, aqui se faz ópera. Jura. Como é que você sabe? Claro que tinha uns cenáriozinhos de ópera no fundo, ele sacou, mas é claro que ele pé direito, não precisa dizer nada, né? Mas ainda assim, eu menti. Você mentiu? E aí, na hora que ele tava, eu ia entrar, ele, trum, cravou a minha mão, na minha mão. E cravou no meu braço, assim, né, falou assim, o que foi, José? Ele disse, para um pouco, por favor. Eu entrei primeiro e ia chamá-lo, né? E aí eu fiquei sabendo uma outra história semana passada. O que? Chico Pelúcio. Chico Pelúcio. Chico Pelúcio. Grupo Galpão. O Palácio das Águas me contou aí semana passada. Eu não participei disso, porque foi bastidor. Ele pegou o Chico Pelúcio, que tava também na coxia, e levou ele para o outro lado do palácio, para ele entrar por lá. Eu acho que é meu pedido, mas não me recordo bem. Eu acho que até foi. Então, na hora que ele entrou, eu fui buscá-lo, ele entrou e o Palácio das Águas inteiro levantou. Ele levantou, assim, numa pupo mesmo. Ele começou a bater palma e ele travou. Ele parou por ali. Ele tava muito nervoso. O Chico depois me contou que ele virou pra ele e falou assim, fica comigo que eu tô nervoso. Que bonitinho. Olha, que coisa. Que coisa. E aí ele travou. Travou que ele precisou bater no palma, ele agradecendo, agradecendo. Na hora que tava entrando, ele me puxou pro horário e falou assim, Afonso, é a primeira vez que eu ouço, que eu sinto o vento das palmas. Isso é muito lindo, né? Eu vi isso. Eu falei assim, gente, ele é tão sensacional que ele consegue fazer, tirar poesia até disso, né? E isso aconteceu, assim, muita gente me pergunta como é que eu consegui trazer Saramago. Não foi mérito meu. Eu acho que é importante dizer isso. A gente cria e estabelece uma rede de amigos, de pessoas que trabalham com a gente, que contam com a gente, que acreditam na gente. Que é o que faz tudo acontecer. Nós chamamos bacia a bacia da cara, não é? Assim nunca mais nos entendemos. Se vocês chamam bacia e nós chamamos alguidar, quer dizer, vai buscar o alguidar e trazem-lhe a bacia. Eu sei que você, quando estava construindo a sua casa, onde você mora hoje, não sei se você está morando ainda na mesma casa, você tinha um quarto, você é dedicado, construído especialmente para a Zunir Ventura. Ainda está lá? Tá, é uma coincidência. Eu morava de aluguel no Retiro. Um dia nós fomos num lote que ninguém gostava. Era um lote que estava lá há anos, desde o Retiro tem 50 anos. Eu moro lá há 16. Então, assim, e o Zunir sentou no lote e falou, que lindo, é o melhor lote do Retiro, que todo mundo gostava. Eu falei, uai, Zuzu, o que você acha? Ele falou, porque tem vista do lado de cá e vista do lado de lá. Eu falei, ele é mesmo. E aí, eu comprei a casa pela Caixa Colômbia Federal, fiquei devendo as coisas, aquela coisa de sempre. E o quartinho dele está lá. Está lá? Da parte de baixo, bonitinho, ele sempre vai junto com a Mary. Enfim, ligou até hoje. Então, a gente decidiu um pouco comprar isso, porque ele recomendou. Mas o Zunir é uma pessoa da minha família. O Zunir, Mary, Mauro, a família dele e todos. Tem pessoas, assim, que eu fui, esse é o meu maior patrimônio nessa história toda, são os meus amigos. O Zunir é família mesmo. Não tem, sabe, de tudo a minha vida, assim, da vida dele. A gente tem uma proximidade muito, muito, muito grande. Tem muita coisa que a gente pode contar, muita coisa que a gente não pode contar. Mas, como exemplo, o negócio do Genésio, né? A testemunha-chave do caso Chico Mendes, durante o período que havia a possibilidade dele ser assassinado, ele ficou escondido aqui em Belo Horizonte, na minha casa, seis meses. Eu morando com o Genésio, não imagino. Eu morava sozinho na época, né? Então, fiquei seis meses com o Genésio. A Genésio trabalhava no sempre um papo. A Genésio vendia livro. Você imagina como ninguém sabia o rosto do Genésio. Aham, ele estava lá. Ele estava lendo livro. É certo. Nosso tempo está acabando. Infelizmente. Foram mais de 5 mil escritores no sempre um papo. O sempre um papo tem 28 anos. É um projeto de literatura. É um projeto de literatura. Num país que ainda critica-se muito a história das pessoas não lerem tanto ou... Lê, Afonso. As pessoas participam ainda. Está aí, sempre um papo está para provar que a literatura, as pessoas gostam e elas vão e elas participam. Está tudo muito em transformação, né, Fernanda? Eu não teria capacidade de dizer isso rapidamente. Mas nós vivemos uma transformação, uma velocidade que há 4 anos atrás não existia. Mas a leitura está cada vez mais presente. Ao encontro entre pessoas é cada vez mais necessário. Cada vez mais necessário. A cada tweet, a cada mensagem por SMS, Facebook, WhatsApp, seja o que for, a presença física se torna mais necessária. O olhar nos olhos do outro, o tempo de se conversar. Eu acredito que nós vamos chegar numa funil, 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 que a pessoa vai chegar num momento e falar assim, opa, quero ficar com esse celular não. Dá licença que eu vou encontrar com alguém. Que eu vou encontrar com alguém. Eu vou encontrar com alguém. Porque está demais. Está. E não tem previsão. Não sou capaz de fazer previsão. E se fizesse, estaria fazendo, estou ocupando seus ouvidos com coisas boas. Obrigado. Obrigado. Música Música